Fala, moçada bonita do meu Brasil, beleza? Tô aqui mais uma vez pra ajudá-los no plano de estudo e tutorado de Minas Gerais. Pessoal, já estamos no balão e cinco! Semana número um. Essa semana nós vamos falar a respeito de desenvolvimento sustentável. Mas, antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações pra você saber quando sair um vídeo novo. Outra coisa, sigam nossas redes sociais, pessoal. Nossas redes sociais nós estamos deixando a par de tudo, principalmente lá no Insta, beleza? Stories todos os dias, praticamente, quiz, curiosidades, a planilha com o lançamento de aulas, beleza? Pessoal, interesse bem bacana. Também, qualquer coisa, comenta esse vídeo. Se gostar, deixe sua curtida. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Vamos comprometendo as questões vinculadas aos recursos naturais, beleza? Pessoal, quando nós pensamos em desenvolvimento sustentável, existem algumas coisas que são importantes. Consumo consciente. Você consumir apenas aquilo que é necessário. Não sei se você escutou, tá chovendo. Graças a Deus, tá chovendo. Reciclagem, pessoal. Ou seja, você dá prioridade a materiais que podem ser reciclados. Por quê? Após o seu uso, ele vai ser reformado, vai ser refeito e utilizado novamente sem necessitar a busca de novas fontes, matérias-primas. Pessoal, produtos ecologicamente corretos, né? Aqueles que, no seu processo produtivo, eles agridem menos o meio ambiente e evitar a poluição. Pessoal, a partir do momento que você evita a poluição, você degrada menos o ambiente, você não degrada o solo, você não degrada os cursos hídricos, você não degrada um monte de coisa. Tá chovendo, não sei se vocês estão escutando, mas tá truvejando. Eu esperei a chuva dar uma parada pra parar de truvejar e comecei a gravar aula. Agora que eu comecei a gravar aula, tá truvejando, gente. Não é possível. ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, pessoal. A ODS, pessoal, ela surge justamente como uma cartilha de recomendações com 17 fatos que ajudam justamente o desenvolvimento sustentável. Pessoal, quando nós pensamos o desenvolvimento sustentável, nós temos aí essa junção de desenvolvimento social, conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Eu acho bem interessante isso aqui, porque quando nós juntamos os três, nós temos desenvolvimento sustentável. Se nós temos desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, ou seja, inclusão social, que seria inclusão social, uma igualdade entre a população. Se nós temos desenvolvimento econômico, preservação e conservação ambiental, nós temos a ecoeficiência. O que isso quer dizer? Você consegue se desenvolver economicamente sem prejudicar o meio ambiente, mas ainda existem problemas sociais. Se você tem desenvolvimento social e a preservação, você tem justiça socioambiental. Você consegue manter a igualdade e a natureza, mas sem o desenvolvimento econômico. Então, a junção disso tudo, a fusão, fusão, ah, não sei se dá para vocês, Dragon Ball Z. Nós temos o desenvolvimento sustentável, beleza? Então, vamos para os exercícios. Número 1. Explique o que é sustentabilidade. Pessoal, nós podemos, então, caracterizar a sustentabilidade como o ato, a capacidade de sustentar, conservar um processo, um sistema. Beleza? Pessoal, a sustentabilidade está vinculada a diversos temas. Cuidado. Sustentabilidade é uma coisa. Desenvolvimento sustentável é outra. Então, nós podemos dizer que o desenvolvimento sustentável está dentro das possibilidades da sustentabilidade. Beleza? Pessoal, pede essa semana bem tranquilo. Até mesmo porque na semana anterior, nós já tínhamos discutido a questão do desenvolvimento sustentável, né? Número 2. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de novo conceito. Desculpem. O desenvolvimento sustentável. Explique a finalidade da expressão o desenvolvimento sustentável. Pessoal, então, basicamente, estou perguntando o que é o desenvolvimento sustentável. Pessoal, o conceito nós já dizemos anteriormente, né? Nós já falamos anteriormente. A forma de desenvolvimento onde você utiliza os recursos existentes sem comprometer as gerações futuras. Sem comprometer na questão do esgotamento para as gerações futuras. Tá vendo aqui, ó? Ou será que é aqui? Agora não sei. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aí, ó. Além disso, pessoal, como eu achei a pergunta, talvez... Não apenas o que é desenvolvimento sustentável, porque pede a expressão. Então, a finalidade. Por que que se utiliza isso? Então, é importante a gente citar, pessoal, que na atualidade, com o momento que nós vivemos do capitalismo, do consumo, nós não vivemos essa questão do desenvolvimento sustentável. Os recursos naturais são utilizados de forma indiscriminada, visando apenas o lucro. Por isso, se prega tanto a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma prática necessária para que o nosso planeta, em algumas décadas, talvez alguns séculos, não fique em apuros. Beleza? Tranquilo? Atividades 3 e 4. 3. 5. Vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. Foi o que eu acabei de falar para a questão anterior. Com os atuais modos de produção e consumo, como é possível alcançar o desenvolvimento sustentável, pessoal? Pessoal, eu parto do princípio que, como nós vivemos num sistema capitalista, onde nós temos a lei da oferta e da procura, demanda e oferta, no caso, né? Enquanto nós estivermos procurando muito os produtos, consumindo muito, nós teremos grande produção e, consequentemente, nós teremos também o quê? Nós teremos um grande impacto ambiental na utilização dos recursos naturais. A partir do momento que a população se conscientiza, passe a utilizar apenas o que é necessário. Não estou falando para você parar de comprar as coisas, não. É não consumir de forma supérflua, ou seja, comprar coisas desnecessárias. Tipo aquela camisa, aquela calça que você compra e você nunca usou. Sua mãe briga com você, sua tia briga com você, sua avó briga com você por causa disso. Então, pessoal, isso é importante. A gente pensar também em questões vinculadas a isso, mas não adianta apenas nós pensarmos na questão de como a gente pode melhorar. É necessário também uma intervenção estatal do governo. O governo pode criar políticas públicas, por exemplo, leis mais rígidas e eficientes, para diminuir a questão da utilização dos recursos naturais ou que eles sejam utilizados de forma mais consciente para que nós possamos resguardar o nosso planeta para gerações futuras, ok? Quatro, quais são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS? E qual a sua finalidade? Então, estão os 17, pessoal. Erradicar pobreza, erradicar a fome, saúde, qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústrias, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra as mudanças globais do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Ou seja, pessoal, esses são os 17, que eu contei 18, vou ser bem sincero. Mas esses são os 17 objetivos. E qual a sua finalidade, pessoal? São orientações a serem seguidas pelos países, pelos governos, por instituições, para que nós possamos buscar o desenvolvimento sustentável. É tipo, vocês lembram da Agenda 21 que eu comentei com vocês? Que eram orientações, uma cartilha de orientações? Pois bem, elas foram criadas em 2015 e elas têm uma validade até 2030, quando elas serão rediscutidas para se adaptar ao momento futuro, pessoal. Porque no futuro a gente não sabe como vai estar em 2030, como vai ser a realidade em 2030, se a gente vai estar em um momento mais delicado ou menos delicado em relação ao desenvolvimento sustentável. Beleza? E para finalizar com chave de Gold, analisando o seu comportamento durante o dia, quais atitudes você pratica e considera sustentável? Ah, pessoal, aí você tem que responder por sua conta. O que você faz para ajudar no desenvolvimento sustentável? Práticas dignas de serem consideradas sustentáveis. Pessoal, se você responder nada, seu professor vai te dar zero. Eu era o tipo desse, ah, eu vou, como diria o Mr. Crell lá, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5. Não, eu vou falar, vou confessar a vocês que eu era esse tipo de aluno. Professor, eu não faço nada. E o professor ria de mim e falava, parabéns. Muito engraçado, nota zero. Aí a gente ria junto, eu chegava em casa, aí eu já não ria mais, eu começava a chorar. Mas, pessoal, estou brincando, brincadeiras à parte, né? Mas vamos dizer que eu era um pouco zoeiro sim, tá? E vou contar um segredo para vocês, ó, fica entre nós. Mas, normalmente, professores eram zoeiros na escola. Quando a gente escuta os papos de professor, alguns não, alguns eram santos. Mas existem professores, tipo, no meu perfil, assim, um cara mais agitado, gosto de falar um pouco mais, que, gente, vocês chegam assim e falam, meu Deus, você fica brigando com os alunos, vai bagunçar a aula? Sou hipócrita. Mas não vem o caso, os alunos não precisam saber disso. Pessoal, eu, no meu caso, eu peço que vocês pensem no seu cotidiano, pessoal. Porque se você colocar, por exemplo, essa resposta que eu coloquei aqui, existem, talvez, a sua cidade não possui coleta seletiva. Ou seja, você não precisa separar o lixo, porque não existe coleta seletiva, nem existe. Então, eu faço a coleta seletiva aqui em casa. Nós separamos o lixo reciclado do lixo orgânico. E toda sexta-feira, nós colocamos o lixo orgânico na rua, porque o caminhão da coleta seletiva passa. Agora, se você viver em uma cidade que não tem coleta seletiva, se você colocar isso, o professor vai, ó... Não vai te dar certo. Então, pessoal, no meu caso, por exemplo, ó, eu tento consumir só o necessário, apesar de eu gostar de ser um consumidor. Eu gosto de consumir. Eu priorizo a compra de produtos que degradem menos o meio ambiente. Beleza? Eu procuro reutilizar, pessoal, alguns materiais. Por exemplo, eu comecei... Vocês vão rir também a cara. Eu tô muito ansioso por causa da pandemia, de eu ficar trabalhando aqui sentado nessa cadeira o tempo inteiro. Eu descobri que ficar passando cola na mão, sabe? Igual vocês fazem também. Pra deixar ela secar, pra ficar tirando casquinha, me ajuda muito, me acalma. O que eu fiz? Ao invés de eu comprar várias colinhas dessa... Deixa eu tirar a marca. Eu comprei um tubo. Na realidade, eu liguei pra minha mãe, porque eu tô em casa, né? O dia inteiro dando aula, essas coisas. Liguei, mãe, se a senhora pode fazer um favor pra mim? Eu posso? Compre um tubo de um litro de cola pra mim. Ela falou, mas por quê? Então, mãe, é pra eu passar na mão, esperar secar e ficar tirando a pelinha. Aí a minha mãe chegou pra mim e falou, você tá falando sério? Eu falei, de verdade, você não tá zoando com a minha cara, não? Eu falei, não. Ela comprou e falou, eu não tô acreditando. Aqui está a prova, ó, ó, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? É tudo cola que eu tiro da minha mão seca. Então, pessoal, são práticas que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, como comprar um tubo maior, que evita ter várias pequenas embalagens que podem, sim, resolverem em questão do desenvolvimento sustentável. Ah, mas só eu. Mas se todo mundo fizer pequenas práticas, o acúmulo dessas pequenas práticas se tornam práticas enormes. Pessoal, o que eu tinha pra dizer pra vocês era isso. Se gostou, deixa o seu like. Se gostou, comenta. É sempre muito bacana a interação que nós temos pelos comentários. Se teve alguma dúvida, estou disposto a te responder. Forte abraço e até a próxima. E aí Obrigado.